7 a 0 hein, 7 a 0 aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel E o nome dele é Paolo Guerreiro, veja que lance lindo de Paolo Guerreiro pelo Flamengo Chutou e não perdoou, mostra o momento exato, vai lá Ele chuta, manda a bola, perfeita condição e manda direto para o gol Ampliando o placar 7 a 0 aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel Fidale e Flamengo